E adivinhem só, como é que foi que a Dona Cleusa deu um jeito de ir ver a filha disputar o concurso Miss Paraná? Ai, mexe em cabelo mais lindo, minha filha é muito linda, tá? O que eu fiz? Eu fui pedir carona pra mãe da menina que ia representar Jacarezinho. E eu fui da minha cidade lá, quietinha dentro do carro, mas fazendo as minhas orações. Vai ter que ser dessa vez, dessa vez ela vai ter que ganhar.